Salve, salve, salve rapaziada, tamo mais um dia aqui no DJS, certo? Mas hoje a gente não tá aqui pra jogar, a gente não tá aqui pra trazer bug, nem nada do tipo. Hoje eu tô aqui pra trazer os melhores caminhões do DJS. Sim, eu tô em vários grupos do Facebook, certo? Em, eu diria, em anônimo, né? Porque ninguém sabe que sou eu, mas sou eu. E lá, a rapaziada posta muita print, posta muito vídeo de comboio e tal. E eu achei muitos caminhões da hora. A rapaziada tá qualificando o caminhão demais, tá fazendo umas edits top demais. E tá usando a nossa forma de arquear pra deixar o seu veículo mais bonito. Cê tá doido? Então vamos lá, rapaziada. Já acabei batendo aqui, eu já vou fechar aqui o emulador. E vamos lá, então, que eu quero mostrar isso para vocês, beleza? Então a gente tá aqui na pasta. Vou abrir o primeiro aqui, que eu já achei top demais. Só não tá reproduzindo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos vir pra essa tela aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir todos ao mesmo tempo. Certo? Então tamo com o primeiro lugar aqui. Que o computador me entregou, certo? Cara, essa imagem ficou muito top, certo? Aqui em cima é um vídeo, tá? Aí aqui tá escrito, ó. Carga pesada pro vintão. E aí o William Slabinski. Cara, esse 16 vídeo ficou muito top. Arqueadaço. Bonitão, na moral. Ficou muito top. Parabéns aí, William. Aliás, mesmo nome que o meu, né? Cê tá doido. E eu não tô conseguindo passar pra outra imagem, velho. Que estranho. Vamos fazer o seguinte. Não tem como abrir todas, não? Vai, tinha que ter, né? Aqui em abrir, tinha que abrir todas, né? Aí, abriu todas. Top. Tá. Aqui a gente tá, então, com o 1620 do Flávio Souza. Aquela carrada top. O caminhão ficou top. Esse roxo, velho. Não, top demais, velho. Cê tá doido. Deixa eu só ver aqui se tem modo apresentação. Aqui, ó. Definir como... Não... Aqui, aqui tá top. Tá. Então, o 1620 ficou muito top. Recebeu uma colocação da hora aí. E eu não tô conseguindo passar pro lado, velho. Que merda. Aqui, tá. Aqui a gente tem mais um 1620. Mais um 1620 top aí. Do nosso mano Regis Pereira Silveira. Infelizmente, a qualidade da print ficou bem ruim, né? Mas o 1620 dele, azul bebê, ficou top demais. Acertou no azul, em cheio. Arqueou o caminhão. Ficou top demais, velho. Cê tá doido. Vamos aqui pro próximo, então. Esse fuscão eu achei o mais top de todos. Do Vitor Silva. Mano, fuscão branco. A frente aqui parece ser cinza, mas eu acho que é branca. Botou aqui um adesivinho no parabrisa. Mano, arqueou. Mano, ficou top demais, velho. Na moral, esse... Esse Titã ficou muito lindo, velho. Cê tá doido. Vixe, eu acabei perdendo aqui agora. Cê tá doido, meu patrão. Vamos continuar aqui, então. Manualzão mesmo. Então, aqui tem do Vitor Silva, novamente. Aí o Vitão, o Vintão aí. Quer dizer, o Titã, né? Mas não deixa ser um Vintão, né? Muito top essa print também. Pega todo o cenário aqui do jogo, tal. Caminhãozinho arqueado, tal. Ficou da hora demais. Aqui, então, essa print que ficou muito da hora também, né? Do Jairo Costa Ribeiro. Moda é vestir este de acordo com o que é tendência. Estilo é mais sobre ser isto próprio. Muito top a frase. E dois Vintão aqui, muito top. Ele fez o edit aqui no baú. Ficou top demais. Baixinho, arqueadinho. Top demais também. Cê tá doido, rapaziada, mano? WTDS tá representando demais, rapaziada. Aqui a gente já viu esse 16-20, né? Aqui tem outro fuscão. Esse fuscão cinza chumbo. Ficou muito top aqui. Do nosso amigo Júlio Adran. Cê tá doido, Júlio. Ficou top demais o Titãzão aí. Cê tá doido. Aqui a gente tem um Atron arqueadaço. Do Paulo Roberto de Lima Paulo. Cê tá doido. Aí ficou top, hein? Bora, galera, fazer comboio. Cê tá doido. Esse aqui tá baixo, hein? Vixe Maria. Aqui temos um Bob, um Costela, né? Escuridão está no grau. Foto contém montagem. Cê tá doido ali, ó. Adesivinho no para-brisa. Cê tá maluca. Ih, sim, hein? Do nosso mano Jairo Costa aí, representando a Zedit. E ficou top demais essa pedra aqui. Ih, cê tá doido. Ficou top demais o Costela. Aqui, então, a gente tem mais um Costela laranja. Esse Costela ficou lindo, viu? Arqueadaço de ponta. Naquele pique do nosso mano, William Slabisk. Cê tá doido. Configuração de jovem. Aí sim, hein? A rapaziada representando aí. Aqui temos um que abusou literalmente do jogo. Esse aqui, irmão. Esse aqui tá de ponta, irmão. Cê tá doido. O Paulo Roberto de Lima e Comboio Mil Graus. Cê tá doido. Olha esse caminhão, velho. O bicho tá de ponta, maluco. Aqui a gente tem mais um aí. Mais um do Paulo Roberto aí. Mano, ficou horrível, velho. Aí agora cês entendem por que eu não vou ensinar vocês a botar mais potência no caminhão. Se os caras fazem isso com a suspensão, velho. Imagina o que os caras não vão fazer com a potência. Vão botar o máximo de potência possível e vai ficar zaralhando no game, velho. E não dá, né, rapaziada? Cê tá doido. Aqui, então, a gente tem outro 16-20 aí. Mano, muito top também. Conexão do horário. Matheus Felipe. Ficou top demais os dois vintão. Mano, 16-20 aqui ficou top demais. Cê tá doido. Vamos vir aqui. Já estamos chegando no último. Já falamos desse aqui, né? Esse aqui ficou muito top também. Carroceria preta aí. E a cabine roxa aí do Flávio Souza. Ficou top demais. E também já falamos desse 16-20. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição, certo? Então, se você quiser fazer parte do grupo do Facebook do Drive Jobs, clica aqui na descrição, certo? Porque eu sempre que eu achar os caminhões top, as carradas top, eu vou trazer um videozão aqui, beleza? Então, já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Valeu. É nóis. E fui. Cê tá doido.